Não há estrelas no céu a dourar o meu caminho Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho De que vale ter a chave de casa para entrar Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa, o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Passo horas no café sem saber para onde ir Tudo a volta é tão feio, só me apetece eu fugir Vejo uma noitão ao espelho, o corpo sempre a mudar De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa, o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Vou por aí às escondidas, a espreitar às janelas Perdido nas avenidas e achado nas vielas Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede Não vejo como isto é duro, ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro, estou por mulheres no rosto Porque que tudo é incerto, não pode ser sempre assim E se não fosse o rock and roll, o cresceria de mim A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa, o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Não há estrelas no céu 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 Aplausos